E aí, moçada de barulho, tudo bem? Isso é um prazer com vocês, vamos cantar essa noite aí, mais uma música do nosso IP que em breve estará em todas as lojas, beijo fatal! O que é isso? 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 É o seu fantasma, é o seu fantasma, é o seu fantasma. Eu sei que é um baile pro formatura, mas a gente tá aqui pra arrepinhar. Vamos pegar tudo, vamos lá! Vocês ajudam!